Andressa Urás agora ocupa um cargo público. A vice-miss Bumbum 2012 foi nomeada assessora da Comissão de Direitos Humanos, na Assembleia Legislativa do Estado do Rio Grande do Sul. Você viu, Globo afasta Débora Nascimento das gravações de, Verão 90, Marina Rui Barbosa 800 mil seguidores em meio a polêmica de traição Rodrigo Faro mostra a praia, em mansão e surpreende fãs Faustão defende Ellen Roche, sofreu preconceito por ser bonita, segundo o jornal Extra, ex-modelo foi escolhida pelo deputado estadual Sérgio Pérez, do Partido Republicano Brasileiro. A indicação se deu devido aos trabalhos que a loira realiza em presídios e também por sua participação em projetos de apoio às mulheres. No último dia 22, a famosa celebrou a nova posição ao publicar nas redes sociais que havia começado a trabalhar como assessora parlamentar. Entretanto, segundo o político, a informação foi equivocada, já que Urás não realizará a sua assessoria, e sim da comissão. Vale destacar que no cargo Andressa será responsável por atender civis e organizações sociais que busquem a entidade para realizar denúncias e apresentar demandas relacionadas aos direitos humanos. Famosa por ter sido vice Miss Bumbum em 2012, Andressa Urás também ganhou destaque pelos barracos protagonizados e uma inesquecível participação em A Fazenda, da Record. Contudo, após ficar entre a vida e a morte, a modelo decidiu-se converter. Atualmente, ela está afastada da mídia e se dedica a pregar o Evangelho e cursar enfermagem famosa por ter sido vice Miss Bumbum em 2012. Andressa Urás também ganhou destaque pelos barracos protagonizados e uma inesquecível participação em A Fazenda, da Record. Contudo, após ficar entre a vida e a morte, a modelo decidiu-se converter. Atualmente, ela está afastada da mídia e se dedica a pregar o Evangelho e cursar enfermagem famosa por ter sido vice Miss Bumbum em 2012. Andressa Urás também ganhou destaque pelos barracos protagonizados e uma inesquecível participação em A Fazenda, da Record. Contudo, após ficar entre a vida e a morte, a modelo decidiu-se converter. Atualmente, ela está afastada da mídia e se dedica a pregar o Evangelho e cursar enfermagem famosa por ter sido vice Miss Bumbum em 2012. Andressa Urás também ganhou destaque pelos barracos protagonizados e uma inesquecível participação em A Fazenda, da Record. Contudo, após ficar entre a vida e a morte, a modelo decidiu-se converter. Atualmente, ela está afastada da mídia e se dedica a pregar o Evangelho e cursar enfermagem famosa por ter sido vice Miss Bumbum em 2012. Andressa Urás também ganhou destaque pelos barracos protagonizados e uma inesquecível participação em A Fazenda, da Record. Contudo, após ficar entre a vida e a morte, a modelo decidiu-se converter. Atualmente, ela está afastada da mídia e se dedica a pregar o Evangelho e cursar enfermagem famosa por ter sido vice Miss Bumbum em 2012. Andressa Urás também ganhou destaque pelos barracos protagonizados e uma inesquecível participação em A Fazenda, da Record. Contudo, após ficar entre a vida e a morte, a modelo decidiu-se converter. Atualmente, ela está afastada da mídia e se dedica a pregar o Evangelho e cursar enfermagem famosa por ter sido vice Miss Bumbum em 2012. Andressa Urás também ganhou destaque pelos barracos protagonizados e uma inesquecível participação em A Fazenda, da Record. Contudo, após ficar entre a vida e a morte, a modelo decidiu-se converter. Atualmente, ela está afastada da mídia e se dedica a pregar o Evangelho e cursar enfermagem famosa por ter sido vice Miss Bumbum em 2012. Andressa Urás também ganhou destaque pelos barracos protagonizados e uma inesquecível participação em A Fazenda, da Record. Contudo, após ficar entre a vida e a morte, a modelo decidiu-se converter. Atualmente, ela está afastada da mídia e se dedica a pregar o Evangelho e cursar enfermagem famosa por ter sido vice Miss Bumbum em 2012. Andressa Urás também ganhou destaque pelos barracos protagonizados e uma inesquecível participação em A Fazenda, da Record. Contudo, após ficar entre a vida e a morte, a modelo decidiu-se converter. Atualmente, ela está afastada da mídia e se dedica a pregar o Evangelho e cursar enfermagem famosa por ter sido vice Miss Bumbum em 2012. Andressa Urás também ganhou destaque pelos barracos protagonizados e uma inesquecível participação em A Fazenda, da Record. Contudo, após ficar entre a vida e a morte, a modelo decidiu-se converter. Atualmente, ela está afastada da mídia e se dedica a pregar o Evangelho e cursar enfermagem famosa por ter sido vice Miss Bumbum em 2012. Andressa Urás também ganhou destaque pelos barracos protagonizados e uma inesquecível participação em A Fazenda, da Record. Contudo, após ficar entre a vida e a morte, a modelo decidiu-se converter. Atualmente, ela está afastada da mídia e se dedica a pregar o Evangelho e cursar enfermagem famosa por ter sido vice Miss Bumbum em 2012. Andressa Urás também ganhou destaque pelos barracos protagonizados e uma inesquecível participação em A Fazenda, da Record. Contudo, após ficar entre a vida e a morte, a modelo decidiu-se converter. Atualmente, ela está afastada da mídia e se dedica a pregar o Evangelho e cursar enfermagem famosa por ter sido vice Miss Bumbum em 2012. Andressa Urás também ganhou destaque pelos barracos protagonizados e uma inesquecível participação em A Fazenda, da Record. Contudo, após ficar entre a vida e a morte, a modelo decidiu-se converter, atualmente. Ela está afastada da mídia e se dedica a pregar o Evangelho e cursar enfermagem.